Passou pelo René Júnior, investiu para o ataque, trabalhou com o Caio, Wesley, limpou o pé esquerdo, vem a bomba, Rafael no rebote, olha a chance, Leandro arrumou, bateu por cima. Que é isso amigo? Que jogo é esse? Com menos de dois minutos, o Palmeiras teve essa grande chance com o Leandro depois do chute de Wesley. Wesley, muita velocidade, principalmente do Palmeiras, é embalado pela torcida aí, tenta pressionar, tenta editar o ritmo do jogo. Aqui na ponta o Wesley, vai na velocidade, opa, derrubado pelo René Júnior, vem com os seus zagueiros para a grande área. Wesley bateu, rasteirinho, desvio para trás do Giva, balançou a rede por fora, assustou a torcida do Santos, veja de novo o lance. Está para o Caio, o Eltinho correu para a área, o cruzamento, vem, bola pelo alto, olha a casquinha, chegou, Leandro furou na hora de dominar. Wesley. Procura uma alternativa, está bem cercado pelo Bruno Pérez, olha o chute do Léo Gago, levando o perigo, assustando o goleiro Rafael, Léo Gago disparou a bomba, veja. Passou muito perto, o chute forte do Léo Gago, você vê mais uma vez, o voo do Rafael. Recebeu a bola o Charles, na ponta Leandro, vai ganhando moral no time do Palmeiras. Tentou a infiltração pelo meio, a bola sobrou, o Charles bateu, teve a vantagem, Rafael espalmou para a linha de fundo. Todo mundo ia parando, porque o Marcelo Aparecido de Souza fez menção de apitar a falta, e o Charles disparou a bomba, Rafael teve trabalho. Tirou o Caio, voltou o rebote para o Bruno Pérez, conseguiu abrir para o Neilton, de novo o cruzamento, lance individual. Cruzamento, bola fechada, o André foi, o Edu Draceno ia lá na segunda trave, a bola foi embora para a linha de fundo. Olha aí de novo, cruzamento do Neilton, estava na bola o André e o Edu Draceno passou, não conseguiu alcançar. Wesley está legal, está livre lá na ponta, cruzamento para o Caio, tirou o Edu Draceno. Falta o rebote para o time do Palmeiras, Márcio Araújo, levantou o Leandro, está legal, bateu de primeira, pegou o Rafael. A bola foi, voltou e pegou o Leandro, livre, livre, de frente para o Rafael, veja. Ele bateu de primeiro, o Rafael estava bem colocado. Vai arrancando, na característica dele, levou a bola na ponta para o Giva, Neilton está lá pelo meio. Giva girou, cruzou direto para Fernando Pras, espalmar a linha de fundo. Um chute surpreendente do Giva. Ele olhou para a área, mas a bola veio fechando e o Fernando Pras evitou aquilo que seria o gol do Santos. Aos trancos e barrancos, cortou bonito. Recua a bola, Léo Gago, de primeira para bater. Boa tabela, olha o Juninho, girou, bateu, disparou para o gol, raspou o travessão, foi para fora. Bonito lance no ataque do Palmeiras. Olha aí o Juninho. Protegeu bem, tirou do lance o Edu Draceno e mandou por cima no gol, chute forte. Fregou Cícero, insistiu, René Júnior, pelo alto para o André, de cabeça no meio, Arouca, limpou a chance, é boa, Giva, Fernando Pras, mais uma grande defesa. O Fernando Pras no jogo, uma defesa esplêndida mais uma vez, olha só, o chute do Giva. E o Fernando Pras com a mão esquerda evita o gol do Santos. O Santos se anima, parte para cima do Palmeiras. Bruno Pérez, cruzamento para o André, olha o gol, ele perdeu. Apareceu livre, livre, livre na pequena área. Bom cruzamento do Bruno Pérez. O André esticou o pé esquerdo ali no limite, mas não acertou como pretendia. E o Santos perde outra grande chance em sequência, dois belos lances. Leandro, em boa jogada individual, outra finta, tocou a bola para o meio, para o Rondinelli. Armou para chutar, deixou para o Léo Gago, vem a bomba e a defesa do Rafael. Olha aí o bom lance do Leandro com o Rondinelli, a bola rolada para o chute do Léo Gago. Tem boa pontaria, mas o Rafael estava bem colocado.